Profil de Paz 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 Nous sommes très contents de vous retrouver Aujourd'hui à la présentation de Profil de Paz Une émission que chaque semaine Nous diffuserons en plus de précision De nouveautés dans la communauté haïtienne de New York C'est bien À la présentation d'aujourd'hui Comme vous le savez bien C'est bien J'ai un chéri Et derrière la caméra Notre producteur Jérôme Mars Nous avons profité de saluer Dans le studio Marc Desilmé Ensuite Jean-Bernard Collin Monsieur ça va avec nous Vous prenez plus l'image Et nous avons salué d'autres Deux personnages assez importants Qui ont une compagnie Qui est réelle Aginette Aginette C'est une compagnie Ensuite D'autres représentants C'est Charles Josselin Joli Excusez-moi C'est bien le 516-750-09-64 De Monsieur ça va C'est lui-même Qui est propriétaire De Aginette C'est un net rock Qui est une télévision Télévision Quelle que soit Contrôle dans le monde Avec Aginette Toute channel Toute télévision La carrière Alors Si vous avez Contacté Monsieur ça Comme Le téléphone Et le téléphone Pour aller Vous dérouler En bas Écran Vous pouvez Contacter Monsieur ça C'est très important En plus A ne pas oublier Cette émission Que vous suivez Aujourd'hui A côté de Youtube Vous avez Possibilité Pour suivre Vous avez Possibilité Pour suivre Sur channel 9 De Aginette De vous Aginette Channel 9 Profil de page Monsieur ça Alors Mesdames et Messieurs A ne pas oublier Que nous avons Ensemble de page Pour dérouler Dans l'émission Ça A la première page Nous aurons touché Un sujet C'est bien Le diabète Et deuxième page Nous C'est la page Cinéma Nous aurons Une interview Avec Boursico C'est bien L'acteur principal De My Name Is De Richard J.A.L.E. C'est un film Qui déroulait Quelque temps Pas oublier Comme désigne Dans le début Chant nous Nous allons Chacher Tout acteur En ces acteurs Nouveaux acteurs Quelque chose À côté De My Name Nous allons Chacher Que nous Ça Mène À côté De Actifs Nous avons Un événement Assez important Pour nous En tant que Haïtiens Aussi C'est bien Une réunion C'est bien Que Diaspora Dé réuni À l'ONU Pour honorer Pour recevoir Le grand Daniel Lafrière Qui est Deuxième Noir Qui est Élu À l'Académie Française Il est bien D'origine Haïtienne Mais il est Actuellement De nationalité Canadienne Donc L'événement À New York C'est bien L'émission Ramassée Que nous Habitions Suivre En Haïti Sur Radio Caraïbe Télé Caraïbe Tout L'Été Justement Réuni À New York Sur La problématique Haïtienne Dominicaine Jusqu'à Avant Que nous Développer Toutes De Point Sao La problématique La problématique La problématique La problématique La problématique C'est le profil Deuxième Noir Deuxième Noir Enjoy Bien Mesdames et Messieurs Jusqu'à avant que nous démarrer l'émission On a commencé Précisément Avec La bénédiction du pasteur Marcène John Qui pourra le partager Quelque l'on est avec nous Restez bon chez mesdames et messieurs C'est très important A tout à l'heure A tout à l'heure On est dans le ciel Dans le moment ça On a dit merci Vers les montagnes Je vous invite à vous abonner Pour nous 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 Bénir Émission Sao Et permettre Que chaque monde Qui va attendre Dans le moment ça Parole Que va attendre La parole Que va attendre La parole Et va attendre Pour l'éternel Jusqu'à Que nous Pense Amen Amé Pense inspecteur de bonsoir Je m'appelle Pasteur John Massene Et c'est un réel plaisir Pour moi D'être avec vous Ce soir Au profil des pages Pour partager avec vous La parole de Dieu Laissez-moi lire Vous Si nous lisons Le 22ème chapitre De la Genèse Et plus précisément Le verset 18 La parole de Dieu dit Toutes les nations De la terre Seront bénis En ta postérité Parce que tu as obéi A ma voix Nous rendons compte Que ça Son message Directement La Bible Fait nous comprenne Que Abraham Qui c'est Papa la foi Qui c'est Papa toute nation C'est un monde Dans un grand Moune Que bon Dieu Relait Et que bon Dieu Fait une promesse Et que La promesse Que bon Dieu Fait La papa toute nation La benine La ba La postérité Et Moussie Mais bon Dieu Ça a mandé Abraham Pour l'offre Petit sabali En sacrifice So moi Je m'en avè Koukounia Si nous faisons Filosofé Si nous faisons Filosofé Si nous faisons Logique Nous dis Que bon Comme nous faisons Dime Que mon papa toute nation La benine La postérité Et que Petit kouba Moune Et que Moune Et que Moune L'autre Ti Moune Encore Moune Ismail L'Epan An Kare Encore Et que Moune 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 Etc C'est la Cette étape Logique Des hommes C'est la Philosophie Mais Abraham Pas en Logique Comme ça Abraham Est Obéissant A la Voie De Dieu Bon Dieu Mandel Pour L'offrir Isaac En Sacrifice Et Moussie Prêt Pour L'offrir Isaac En Sacrifice Et Moune Marque Que Pendant Que Abraham Moune Déplacé Pour L'aller Moriba Pour L'offrir Sacrifice Le Petit Isaac Pendant Moussie An Chemé Le Campe Servite Kavek Yo El Dio Kon Sake Moune Moune Mavek Izarak Monter Sou Montagne La Non Parle Fon Sacrifice Moune Retourne Ven Non La Yon Point Important Pour Marque Na Deklarasyon D'Abraham Moussie Kone Kale Parle Fri Izarak En Sacrifice Alor Kale Dis Servite Kon Sake Rete Tant Moune 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 Mavek Izak Nap Wet Toune Donc Sake Ta Fon Kompren Ke La Foy Ke Moussie Gen Bon Dye Et Total Dependance Ke Moussie Gen Bon Dye Et Le Fet Kone Kompren Ke Bon Dye La Sèv Ya Si Gran Que Il Y Pouwara Donc O Gen Tiga Son Sezen Ki Wop Papa Pon Koutou Pou Tuyel Pou Sa Fon Kompren Ke Le Petit Zarak Li Meme Tou Li Patage Non Se Fou Pou Mesa Me Li Gon La Foy Li Gon Total Obey Sance Non Sèv La Parole Dye Kone Bon Dye Et Li Respekte Papa Tou Kè Li Prè Pou Le Sacrifice E Fon Kmen Zou Toup Bibli Parle Sa Sè 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 Le Tipifie Le Sacrifice Jezu Kris Li Kè Tan In Advance Fon Kompren Ke Jezu Kris Gen Pou L Mori E Nan Total Obey Sens O Pèr Kè Dye Le Pèr Donk Jodi Fon Fon Kompren Kè Obey Kèkè Kèkè So Moun Sous La Tere Gon Moun Kè Obé Ale Mèm Li Gon Voi Kè L Obé Alem Ma Pmande Okun Kè 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 Tote ě Fou Sous A Kè Sa Moun Sa Gen Gè And Kè Moun Sous Kè 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 Dè Pè Kè 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 ou não é a moitida, seja o fred ou o biancho. Então, a vontade de Deus é que, se o Deus diz que o Deus não vai voar, então o mundo vai voar. Se o Deus não vai fornicar, o Deus não vai fornicar. O Deus não vai fornicar, o Deus não vai fornicar. É sim ou não. E o Deus, que é o Todo-Puissant, ele é o que ele vai falar. E nós não temos que fazer uma coisa que compla, que aceita a vontade de Deus na vida. E nós vamos dizer que, quando a gente que tem a fé, dificuldade, não tem a fé, a fé, a danger, a fé, a fé. A adversidade, a fé, a fé, porque quando a gente que tem a situação, o Deus tem um plano bem determinado, que é um plano que é um plano que é um falso, porque Deus não vai fornicar. A verdade é a pior adversidade. Eu vou dizer que, se eu falei que se eu fiz um pequeno sem sacrifício, eu não vou fazer um pequeno pequeno. Mas em mesmo tempo, Deus fez uma promessa para que meu pai de todas as nacion. Todas as nacion estão Bênina mwem nan, bon Dio sae Pou mo Dio konte ba e menti Se pou mo Dio kadejom paol jodian E ke dewe matenjom not parol Donk si bon Dio mande Ke me sa poum fe, mo be je fel Se problem paol avem jodian Fos souvan nou vle korje bon Dio Bon Dio banon la Bible E dan la Bible jone la parol de Dio Ki banon yon lin de konduit Me koman nou dwe machê Antak kretien Paske le jour ke ou rano kontke Le monde pague proje pou ou Avek tout sakla, tout bamboche Tout le plézis seksuel, alkohol, tout sakla pasé Donk wou a septe dike Bon, mwen son de myself to god Le son de yourself to god Sa sveik ke ou rekonet autorite bon Dio Dan la Bible Sa mifè kom se gwen gwen fason dwe vive E ou dwe gwen fason parle Ou dwe gwen fason aji Ou dwe gwen fason ko kompote ou Pou ke non seleman parol sa ke wab vive de li mèm nan Pou lwe flete a traver ou mèm E pou lout moun comprande ke efektifman Apotre Paul Ave rezon de dire ke Lour fin aksepte Christ Les choses ansiennes son pas si Paske so ap machat bon Dio Fok ko rekonet dabo le karakteristik di Dio E yun na premiye karakteristik di seke Dio et un Dio souveren Dio sepon ne ki patage pou voili Autorite lavek persone E sal di se sak fete Paske le dégarasyon parli Li di gwen sa ke Parol mwen Pa kababou retoune Vin jwen mwen E lem de fin di li Sa pa akompli Sa ke wab mou fer Dan le kar dabra ram Ou abra ram reste obéisant Dan le kar de Jésus Christ Ou wè Jésus Christ est obéisant Jésus Christ Lem mou se fin batize par Jean Baptiste I da gen doa di Jean Baptiste konsake Mwen pa dako batize mwen Jean Baptiste refuze batize Je zi kwa Mwen pa di pou mde se soule dan pie ou Kwa mwen fa di pou mou batize ou Jésus Christ dit Ou gwenye pou batize mwen Plonge mwen nan de loa Donc l'obéisant Fek ke Réalisyon po joyo Apfet L'orite dan l'obéisant Da la parole de Dio Vos besoins matériels Seront satisfaits Parce que bon Dio Pachavek Léa C'est le Dio de l'impossible C'est le Dio de la toutsuffisance C'est le Dio de l'autorité C'est le Dio de la guérison C'est le Dio de la délivrance C'est bon de faire toute bagaille Et bon Dio dit consake Les nations seront bénies Parce que tu as obéis Mwenye maveur aujourd'hui Aki chrétien Nou besoins pour une décision Décision pour une pression C'est marcher Dan l'obéisant A la parole de Dio Parce que le noap Marcher dans l'obéisant A la parole de Dio C'est la chèche d'abord Le royaume Et la justice de Dio Ti baga y matériel Léa vina après ça Parce que bon Dio Konek qui s'or besoin Et ça Jésus Christ est dit Consake Na prier la Prenne Notre Père Qui es aux cieux Et ça Pou non dit Ça mou chèche La borgue Faut que nous sanctifiez L'un de Dio Que ta volonté soit faite Donc c'est volonté Dans la vie par Dans la vie par Mjoudien Donc volonté par Mwen Volonté par Où yon Par Où yon Yon pas ménan A lé do atrobu Parce que Moi même personnellement Là bakou on est dans Cinq prochaines minutes Ça k'pas le fait Ou bakou on est A soya C'est pas des jours Par où on vive Donc ou besoins Kémbe yon Intimité avec bon Dio Ou besoins Obéisant la parole de Dio Et pendant qu'on cherche La justice de Dio Le royaume de Dio Et qu'on vive Dans la sanctification La paix Et que bon Dio Lui même ça le fait Il pouvera A vos besoins Spirituels d'abord Et vos besoins Matériels Nous pouvons finir La prière Femmes Joukotoye Père adorable Donc nous vous remercie Infiniment Pour vos privilèges Que vous pouvez nous Contenir dans Pour fil des pages Dans vos mensages Pour nous Partager paroles Nous devons croire Que chaque Monde dans les paroles Ça On va Que joindre Profitable Pour l'homme Et nous Prenons que Lui Il aurait été Edifié à ça Donc nous pouvons Père adorable Tampere Kémbe On va Votre la grâce Et fait Que paroles Ça va tomber Dans de bonnes Terre Pour que Il va apporter Des fruits Et Jésus Que son fils Qui vire avec toi Au 5e siècle Amen Amis Et les spectateurs Nous vous remercie Parce que nous avons Découvert ça Et nous espérons Que nous vous rencontrons Bientôt Rétez branchés Bon Dieu béni Merci encore Mesdames et Messieurs De rester branchés Cette émission Profil des pages Nous nous rencontrons Encore une fois D'est-ce que Rétez branchés Émission ça Quel que soit Côté En France Au Canada Au Mexique Parce que nous avons Plus d'amis Qu'après nous En plus d'amis En félicité Émission Ne croyez Que au même Pour une émission Rétez avec nous Commentez Sur page Nous Youtube Nous Facebook Comme ça N'est capable Justement S'il y a Un show La première page C'est bien sûr Le diabète Le diabète Est un trouble D'assimilation De l'utilisation Et du stockage De sucre Apporté par l'alimentation Cela se traduit Par un taux De glucose Dans le sang L'un que Quoi a commencé A être Sur le sucre Réveille Un trouble D'assimilation Et utilisation Stockage Sucre Ou même Personnellement Pour l'utiliser A ne pas oublier Que les aliments Sont composés De lipides De protides Et de glucides Dans la période De lipides Nous sommes capables Parler ensemble De crèche Que nous avons consommé Journalièrement Et de protides Par exemple La viande Qui gagne Pile protides Et glucides Qui c'est partie Sucre Que nous avons consommé Parce que nous avons Tout aliment Que nous avons consommé Journalièrement Nous recevons Nous recevons Ensemble De produits Que nous avons besoin Ensemble D'énergie Pour être capable De fonctionner Mais Chaque tibakar Qui excédent Niveau Que nous avons Supposé Besoin Est capable Enchanté Un tas De maladies C'est bien Pour être Ça Parler De diabète Diabète C'est un ensemble De maladies Qui est causée Spécialement Par Un taux Élevé De sucre En plus Nous avons Pose cette question Est-ce que Il y a une maladie Qui est plus ou moins Héréditaire Oui Il y a une maladie Héréditaire Si que Il y a une partenaire Subi Qui souffre Maladies Si nous avons Une chance Jusqu'à 10% Pour souffre Maladies Si nous avons Parler De deux partenaire Qui souffre Diabète Si nous avons Une chance Jusqu'à 40% Pour souffre Diabète De ce fait Nous avons Une maladie Qui est plus ou moins Héréditaire Il y a toujours Bon Pour contrôler Ensemble De sucre Quand C'est de sucre Que nous avons Consommé Par jour Parce que Tant que Consommé Plus De sucre Il y a plus Possibilité Pour maladies De développer L'encaille Et Très prochainement Nous allons RENCONTRE Avec un responsable Avec un docteur Plus précisément Qui parlera De plus Détail De maladies Qui a Provaillé Le monde En réalité C'est bien Le diabète Pour le moment Mesdames Et Messieurs Nous allons Tomber A la seconde Page C'est une page Qui est assez Importante L'émission Ramassée Que nous habitués Suivre En Haïti Dans Télé Caraïbe Radio Caraïbe Etc Il était Par Jean Monard Dans Débassard Qui était Tourné Autour De la problématique Haïtiano-Dominicaine Côté que Monsieur De Stade Te font Grand parler En pile Personnalité Des présents Nous sommes Capables Citer Actuel Président Sénat Qui s'est Dieu seul Simon Dera Nous sommes Capables Sénaler Aussi La présence De Raymond Joseph Qui s'est Ex-ambassadeur Haïtien A Washington Le sénateur Bien-aimé Tout Monsieur Sao Toute personnalité Sao T'es présents Avec un pile De personnalité T'es présents Dans Débassard Qui était Fait à New York Le 25 janvier 2014 Nous allons Le donner Mesdames Et Messieurs Ensemble De propositions Autour De sujet Sao Problème Qui existait Entre Haïti Et Saint-Domin Je vais Prendre Si Parce que Nous avons Des groupes Qu'on appelle Les diplomaties De discrétion Par parler Est-ce que Ça permet Nous Analyser Haïti Son Évidemment Mais Au 25 janvier 1956 Comme ça Sur Suluk Côté Suluk Tu perds Une bataille Devant Général Dominique Vigo Côté Que T'avais C'est Accaparé De Parti Oriental Et Dominique Elle T'avais Enraïve Non Tu perds De Bataille Là De Même Genre Ma Frère Dix Sosa Vondi Qui S'agrape Pas Ce Je Dis Là C'est Une Bataille Diplomatique Que Vous C'est Là Pour Moune Qui Comprene Diplomatie A Raux Frontel Et Dernière Que Qui Des Fait La Au Moins C'est Mon Victoire Pour La République Dominicaine Et Pour Que Samedi Son Victoire Parce Que Vous Samedi Son Dans multinational Pour Né Réun Bon De Que C'est Son Victoire Alors Moune Dis Mon De Défait Pour La Diplomace A Et Ma Fasa Est Ce A situação mudou, a pandemia mudou, e o que faz que tudo vai mudar, é a dimensão dirigente de nós. A dimensão dirigente de nós é a dimensão do Estado que nós precisamos e que nós muito gostamos. Como eu disse, todos nós falamos, que nós somos o líderes de nós, que nos fazemos, que nos fazemos, que nos fazemos, que nos fazemos, que nos fazemos. Um segundo, eu disse que nós falamos, que no político conceito da comunidade, que nos fazemos, que nos fazemos, que a minha competição, da comunidade, que nascyatêas do Brasil, que nos fazemos que nos fazemos. A gente pode consultar o conselho, mas mesmo na comissão, para ajudar as desmachas diplomáticas que vão fazer com os Estados Unidos, com os campos, famílias e amigas que vão fazer comissão. Isso significa que a gente não constitui o governo em Haiti. A gente não constitui a gestão de relações internacionais. Isso significa que a gente não saiu do seu sexo. Tudo o balé é feito para fazer um sexo. Tempo que a gente é a preocupação que é para a países que você não tem um seating. Tempo que é uma questão que é o presidente, mas tem um líder de vereador, que é poder de votar, tem. Tempo que a gente é como um defuserado. Tempo que a gente é como umara. Tempo que a gente é um ben-aimado para a мире. Tempo com o mundo da diaspora. Tempo que conhece a história e vida, tempo que é a história, a gente conhece a história, Não há nenhum jornalista, analista, que traga o tipo, não tem a evidência dominicana, mas que compreende, que visita o conceito da população do país. Não há nenhum jornalista, não há nenhum jornalista que traga o tipo de comportamento do nepotismo, e que vem afichando o resultado do neovitismo, que causa que nós perdemos uma batalha diplomática, pois, por menos, a vitória do nepotismo do nepotismo. Nós temos um grupo que vivemos no Estado Dominicano hoje. É um grupo que vivemos no Estado Dominicano hoje. É um grupo que vivemos no Estado Dominicano. Quem lutou durante anos para criar mais de distância entre o povo haitiano e o povo dominicano? Eu vou repetir o nome do senhor Victor Gomes Berger. Victor Gomes Berger, son patizan de Trouillo, m'y é chans que m'y é na sala. Deux anciens dirigeants de l'Associación Étudia Haitien en République Dominicaine. Dr. Ford, qui é na sala. Dr. Jaroni, qui é na sala. E m'émen, c'est membre fondateur de l'Associación Étudia Haitien en République Dominicaine. E m'émen, d'Ombassé, vre le cadre fom brezidant. Vinjo Castillo, Pitifli Peregrin Castillo, ki son efluyen depute nan parlouman Dominicaine. D'Ombassé Haitien en République Dominicaine en République Dominicaine en République Dominicaine. Ki pou defende intérêts d'Ombassé Haitien. Paske l'Genzé a ten bouché. M'émen dit encore, c'est un complot konté pepio. Son complot pou defende intérêts yon oligachie. J'want se dire, yon tigou en Haïti reprézant de 5% E ki trouvè aliyo avek l'oligachie de la République Dominicaine. Ki desi de opprimé ma spepio. E ka ben on t'émojage là? Moui-mé m'émen, m'émen fait un pâté dominicaine. Assempe de la cause. 1931. Si m'émen a accepté sa consul dominicain qu'on frime en 1976, l'emmen déligné ou non, dans un roche-feuil journal en 2020, d'avec mon balatis sur le bif dominicaine, j'ai invité ma consulare au segrestar, qui a dit moins que le bif dominicaine prête pour bon moins nationalité. 45 ans après qu'elle défaite. J'ai dit, bon, merci beaucoup, c'est un bonheur, mais m'émen a déjà choisi pour haïtiens à l'âge 18 ans. S'il m'a pas l'arrivé, moi, si m'émen a accepté au consulat en 1976. Et moi m'émen a dit, si l'autorité dominicaine, là, je veux aller jusqu'au bout, et si je veux rester consacré à l'écriture, il y a fait pour dénationaliser au Saint-Francisco-Peya-Gomez. Une famille qui a quitté en 1937, quand Dominicaine a fait un massacre, et là, il y a une famille dominicaine, une bonne famille dominicaine élevée. C'est-à-dire que c'est ça. Sous-Francisco-Peya-Gomez, je connais Péa-Gomez, il y a une famille dominicaine, il y a une famille dominicaine, il y a une famille magistrale trois fois à Saint-Domingue-Gomez. Et si, M. le Président, il y a une famille dominicaine. Il y a une famille dominicaine un mari, il y a une famille dominicaine, qui parle de Baptiste, qui s'est passé, qui s'est passé, qui s'est passé, qui ne s'est pas capable, que s'est passé. Ce n'est pas uniquement que la République dominicaine est vraiment plus à l'ooh. C'est vrai que nous, tout de suite, nous sommes plus au LGBT, de suite, donc nous sommes plus au bodi. C'est un homme dominicaine qui s'est passé à quelque chose. Malheur é bom Para dizer algo que malheur é bom Ele está supostando que o de nós Ele está supostando que nós mesmos como pessoas Para pensar que é lá Que tudo ele deve guardar Bicentene, Pultefe, Malikou Na década de 70, 75 De quando é uma boa Mesdames, Dominique, De quando é uma docte Nós devemos respeitar Qualquer a profissão Como decidir para fazer Mas, não é uma docte Ou docte, ou ingêniente Ou docte, ou docte 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 Ou docte, lá Na Haiti E para isso, nós devemos dar Nós devemos dar Porque ação, nós devemos dar Pelo, o Estado Prende a disposição Para criar trabalho O Estado prende a disposição Para criar dinheiro E é esse trabalho Essa é a riqueza, essa é a siroça, que faz que o mundo era o que o mundo era hoje hoje. Até antes de irmos mais longe, senhoras e senhores, ele era Jimmy, que costou do lado do lado do México, e Jean-Oben Splantin, do lado do lado do Florida. Então, nós estamos aqui, mesmo que nós estamos aqui, nós continuamos com a gente, continuamos com a gente, nós continuamos com a gente, continuamos com a gente. Junior, ele, costou a gente, a gente guarda a gente, a gente, cada semana eles dizem que não gostou de isso, cada semana, para eles mesmo, é o melhor. Nós vamos fazer uma história, isso é um grande deal, mas é Junior que dizem. Junior, ele, nós saluamos com respeito, e também Juni Tapierre, que está aqui, que está ali, que está ali, está ali, que está ali se movendo pelo nosso trabalho, que está aqui nos amigos do coração. Nós nos vamos continuar com a gente, a gente, em todos, em França, Estados Unidos, Canadá, não se negligencia, justamente, pode virar os comentários, ou mesmo todos que nos guardamos, em Haiti, continuem com a gente, continuem com a gente, continuem com a gente. A gente está abrindo, senhoras e senhores, com uma pequena surpresa. Para não esquecer que a gente ganha Dani Lafriere, Cap Vini, que foi eleu na Academia Française. Obrigado, Marceline. Obrigado por ter sido abrindo a uma transmissão da televisão. Hoje em dia, como você disse, já. A gente vai encontrar um artista anciano que nos parla em alguns anos. E lá, na New York, a sua profilidade parecida, como você disse já. Profilidade para a sua transmissão. Porque eu vou achar que todos os artistes, mesmo que todos os mais importantes da sua profilidade parecida, que é feita para a sua transmissão e a minha opinião. E, especialmente, no cinema, no cinema, em cinema, em cinema. Eu quero agradecer a Bursico, você considera um actor haitense que você joga Min Named Ease e outros filmes. Mas podemos acrescentar hoje em Min Named Ease, porque é um filme, que é um filme que é um filme que é um filme crítico, que é um filme, que é um filme de feita, que é um filme de feita, que é um filme de feita, etc. Bursico, é um filme de feita! Como é a embalagem? Nós estamos felizes que você responde à invitação Fajoutia no Profil de Bague para compartilhar as experiências que você pode fazer em Haiti. E mesmo que o téléspectador tenha um pouco de tempo, você pode fazer isso através do Profil de Bague. Sim, o Profil de Bague fez um bom trabalho aqui. Nós estamos trabalhando aqui para fazer um bom trabalho aqui. Eu respeito isso. Por isso, eu quero agradecer os espectadores. Eu sempre estou aqui. Eu estou trabalhando para nós. Eu estou bem relaxado. Como você pode começar no cinema? Porque eu comecei com a comunicação sobre isso. Eu comecei com a comunicação sobre isso. Primeiro, eu vou começar a comunicação sobre isso para outras coisas. Mas não tem nada para o cinema mesmo. Por isso, não é isso aqui. Então então, eu tenho a um bom trabalho aqui no cinema, mas também. Então, hoje eu tenho a um histórico com Vladimir Telisma. Ele é o primeiro ato, eu também te sal І Drega. Ela é uma espécie de Blondzie. Mávôrchê é bem, e Blondzie que saiu a crima e lá embaixo. Um dia, ele tinha uma série de 2 dias atrás. Não é esse teste, e também, você tem que fazer as artistas que tem várias meses para fazer o ano e não chegaria. Então, você tem que ser um dia. Você faz a oportunidade que a escola é uma experiência para você? Sim, mas eu tenho que fazer essa experiência. A escola, tudo isso, eu tenho que fazer essa crítica para mim. Eu tenho que fazer isso para mim. Eu tenho que fazer isso para mim. Eu tenho que fazer isso, só para mim, não sei se fazer isso, eu tenho que fazer isso. Então, eu acho que a gente tem um modelo para guardar, mas quando a gente fala, eu acho que a gente vai avançar com isso, então eu acho que a gente vai amar isso. Para você mesmo, para que isso seja realizador que você crie, você é um psicópata no cinema? Eu acho que a gente tem um plano para fazer uma coisa. Tudo isso, tudo isso é um problema para a comunicação. Para que a gente faça grandes coisas para a gente, mesmo que a gente faça 15 dias para realizar tudo. Então, todos nós começamos a encerramento. Então eu acho que tem is treinatividade. Nós escolhamos Andy Tiber, mas para fazer a bunk �lessly, frequently quem era before they re kayak. Agora, você não pode seeing isso também, mesmo eu partnered emietar, mas para mostrar também se não fizer a gente a gente mais antes. Uma ago anos com provosição entre os primeiros, é que nós fazemos acho que são evas de tudo. Eu amo fazer dinheiro e tergonhiza. E nós vemos que vivemos emgruppos diferentes. Nós temos livros muito diferentes de tudo o que nós estamos fazendo, então nós temos que fazer isso. Eu sou a Revivik da Itia, e desde que eu passei na Long Island, é sempre um prazer de me guardar sobre o Profil de Pages. Eu mesmo sou a Ametelus, animador, emissão Ramassé, Intersection So Caraíbe. Eu sou a Long Island, eu vou guardar o nosso programa que o Profil de Pages. Nós temos uma grande crítica na época, que é a questão de nudidade. Fale-nos sobre isso, sobre isso, sobre isso. Como é que nós temos que fazer isso? Antes que nós temos que fazer isso, não é que nós estamos ligados exatamente. Nós estamos colocando um personagem no filme, isso não significa que nós estamos ligados, ok? Então, nós vamos aprender isso e pousar os artistes para o avan. Uma crítica de tudo é realmente boa, porque isso é um prazer, porque você trabalha para o trabalho, e você vai trabalhar. Porque você vai ser um grande grande no domen walkthrough. Então, eu vou falar sobre esse âgito. Porque nós temos uma massacrea, então nós temos que falar isso. Sem uma massacre. Porque quando nós falamos, nós temos que o senhor retorne. Mas nós não sabemos exatamente o mensagem negativo que passamos. Nós não temos que ser uma sociedade em Haiti. Está bem para nós. Vamos dizer que não temos que irmos, ou não, ou não irmos grandes uma família ou qualquerosa, ou não, Você vai fazer o que é daquela escola para fazer. Você vai fazer papia. Você vai conhecer todas as outras coisas. Você não vai fazer um trabalho. Não vai fazer isso em casa. Não vai fazer isso para você. Não vai fazer isso para você. Quando você diz nosso trabalho. Como eu tenho enviado nós, você deve fazer isso em casa. Você deve estar fazendo isso. Nós temos que estar aqui. Você saque muito logo! Essa é a vida com todos os outros. Não, 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 Que todos esses caméras que não filmem, não estão só fechando nós. Você vai criar vocês, você que você está fazendo isso? Estabes nantes de vocês? Restem vocês no prêm gente. Télefpectador, na brasileira, com um dia dos anos com o nosso site rator. Você vai fazer cura mais com vocês? Estou emissão. Essa lhe émissão foi v Take a Porto e Paroura no Nandii barbershop, BaSemBLE restaurant, Kuality Outor Sales, Juices Open Ronald Asian Cuisine Ciceron Studio C'est Si Bon Restaurant Envie Le Décor Se você quer também nos sponsorizar, nos chamam de 516-209-9982 516-209-9982 Ou 347-932-9192 347-932-91992 Merci déjà Como é a Boulsico? Como é a Boulsico? A conta de experiência artistique Parle-nos um pouco de Boulsico Parle-nos um pouco de forma de ativite familiar, ativite, carai Como é isso exatamente? Meu amigo que eu já estou bem a lá, já Para que você esteja em frente ao outro lado, é muito diferente Eu sou todo bom aqui, amém Você não pode fazer o outro lado, já vai pra ficar um novo Eu sou todo bom aqui, amém 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 our job usamos, amém Out non, nós temos que dizer e eu sempre vou falar Mas, às vezes, nós somos profissionais, e esperamos que não há problemas. Nós somos um ato, nós somos um ato, nós somos um ato, nós somos um ato, nós somos um ato. Nós somos muito felizes, nós somos muito felizes para nós. Como você vai lá no Ciclo? Você vai falar um pouco sobre o projeto que você quer, sobre o projeto que você trabalha no Brasil, sobre o projeto que você quer. Nós estamos aqui em 2008, nós vamos lá. Eu falo assim, porque eu não me esqueço do projeto de voz service. Nós somos muito felizes e amigáveis, nós somos muitas pessoas. Nós vamos lá no Ciclo, mas, nós vamos lá no Ciclo, nós vamos lá no Ciclo. Nós vamos lá no Ciclo, nós vamos lá no Ciclo, nós vamos lá no Ciclo. Nós vamos lá no Ciclo. Nós vamos lá no Ciclo. Então, nós vamos lá no Ciclo. e não é Marití, nós sempre estamos procurando e também vamos procurar e todos nós temos que sermos espanyolos porque nós não conseguimos nós temos que sermos todos mas a maioria não conseguimos porque nós não temos que sermos nós temos que sermos e eu falo você sabe que você sabe que ele está fazendo isso eu falo a gente você está em Jersey, mas eu não vou fazer isso e todos os paises, eles não vão fazer isso. Michelin mesmo, eles vão fazer isso em cinema bem. Eles começam a fazer isso mesmo. Então, depois que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, e eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. Eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso na televisão, com várias televisões. Então, para quem está a fazer isso, eles vão fazer isso em espanyol. Nós mesmos vamos fazer isso, e os produsores que trabalham em cima para nós, tentam contáter nós e para que nós criemos isso na hora. Porque nós não temos que fazer isso, porque nós não temos que fazer isso. Então, nós temos que nos pousser. Um último, quem está na MNZ? A todos os atores, produtos? Nós estamos fazendo isso. Não é só que nós estamos fazendo isso. E depois nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Porque a gente tem muita gente. No povo, a Haitian, não deve ter a ciência, não deve ter a ciência. Nós não deve ter africana para que nós possamos estar aqui para gente, mas nós devemos ter um conhecimento de Jerusalém. Porque nós também devemos ter a produção, não devemos ter a ciência, para que nós devemos ter a gente que não pode ter a ciência, não devemos ter a gente. Não devemos ter a gente, não devemos ter a ciência e cria para nós. Cada nacion deve ter a ciência para nós. So, como nós trabalhamos, nós trabalhamos muito, para não saber quem nos acusar. Então eu preciso de um traço sobre o perfil das páginas. Eu entendi muito bem a a gente. Eu tenho um traço sobre o perfil das páginas. E porque nós não precisamos sozinhos. A gente deseja fazer todos os artistas que adivinam, que acham eles. Vamos pegar tudo pra fazer o público para não conseguir isso. Então eu tenho um traço sobre isso. Eu preciso de um traço sobre isso. Então, todos os que gostam de pensar em paz é positiva, não importa o que você goste de pensar em paz é positiva. Então, todos os que gostam de pensar em paz é positiva. Eu acho que o Sr. Sao já pediu para fazer o resto do mundo. Por fim da página, o que cada salão vai guardar o nosso coração, nos agradecemos infinitamente. Não se preocupe, porque é isso, por fim da página. Na página Societê, nós temos um sujeito bastante interessante. É que a comunidade de New York se reuniu à ONU para honrar e receber o grande Daniel Lafriere, que é atualmente o 2º Noir, ele à l'Academia Française. Ele é bem de origem haïtiena, mas de nacionalidade canadinha. Grand bonsoir, nós somos entre amis, nós somos um país de conhecimento. Nós vamos falar da vida e de obra de nosso amigo, de nosso irmão, de nosso irmão, de nosso compatriote, Dani Lafriere, que vem de ser ele à l'Academia Française récemmente. Aplausos de todos os dias, é um grande sucesso! A trajectoire de Daniel Lafriere é comparável à celle d'une étoile filant vers les cimes élevées de la perfection et de la gloire. En effet, o espectáculo de este ano se tâcherá à mostrar a evolução intelectual e profissional de celui que vem de ser ele à l'Academia Française, uma prestigieuse instituição datada do XVIIe século. Nós temos o honra e o grande privilégio de cumprir ao sujeito das Nations Unas, a New York, um excepcionalista, um excepcionalista, um excepcionalista, um excepcionalista, de la distinction convien prestigieuse de membre de l'Académie Française. Premier écrivain haïtien, premier écrivain québécois et canadien, a entré sur la coupole historique de la célèbre Académie fundada há 378 anos por o cardinal Le Richelieu, o novo acadêmico illustre magníficamente o que há de particularmente fégão no métissagem cultural e no dialogo das civilizaciones. Segundo os termos utilizados por as autoridades do consulado e da mission, o nome é um homenagem ao nosso grande convite, em océano, o Sr. Liberté, agradecer! Juninho Omero Vous pouvez accepter de ceux qui sont à votre droite et à votre gauche. Ils ont mené le bon courage pour vous accueillir Dieu wart. Et je suis heureux d'avoir été très humblement associé à cette œuvre, à cette tâche qui révèle la grandeur de notre peuple e de nos companhiais. Dami, felicidades e, ainda mais uma vez, obrigado por estar com vocês. Finalmente, eu fui à Petitcoive, de chez mim. Foi uma visita normal com dois ou três escrivins. Eu venci, foi uma fiesta total. Não havia mais escola, os bairros foram fechados. Mas, é extraordinário. De novo, um dia, por causa de fete, por causa de fete, os bairros foram fechados, porque não havia de classe. E eu fui ao licei, e eles me disseram o rei dos escrivins com uma pequena coroa de cartão. E isso é o que eu me mostroiço. E, alguns meses mais tarde, eu encontrei, não há dois-meis, eu encontrei a Monaco, o secretário perpétal, ela exige que l'on dise o secretário perpétal, Mme Hélène Carré-Venant-Cos, e que ela me guarda des doignais nos yeux e que ela me disse que eu me vejo bem à l'academia. Então, ela me vê bem em seu café, mas não é fácil de entrar. Não é porque o secretário perpétal você vê, ou contra, ou seja, quando a gente é tão proche do poder, a gente não é possível, eu não havia, eu não existo. Então, finalmente, ela estava interessada e alguém à côté me disse, eu nunca entendido dizer isso de alguém publicamente como assim antes que ele para falar, porque é como o Vaticano, é realmente um conclave. Eles são 40, eles estão em seu tempo em frente a eles, e eles não devem nem a ninguém porque a academia é a vida, é a morte, você não pode nem nem demissão, mesmo se você quittar, você vai até a morte. Então, eu não vou a ninguém a ninguém para que você. Então, eu me disse, bom, então, eu me dão um tempo para pensar sobre o que eu acerto, ela me relance e eu tudo de sibeu oi, em pensando a essa leção que eu fiz à l'école, l'an a se decidir de me pontagir, eu não ouviu quem sabe, mas, mas, eu uma leção de história que começou assim, é isso que é hipólite, flore eu uma letra que eu fazia 3 lits, eu acerto de ser ao fauteuil de Victor Bianchotti à l'Académie Française. Eu voui envoyar uma letra muito mais longa, mas, mais depois, agora, para ser membro de l'Académie também, porque isso é uma lérexion, eles vão enviar uma letra manuscrita à a mão a cada académicista, mas, então, eu vou enviar uma letra para a copia a mão a cada académicista, em colocando uma letra ao começo, eu não não me lembro de a fazer 37 longas letras. Personnel, eu não não escreveu a 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 Mas eu estava na minha cabeça, eu não sei porque, eu queria que se jamais se passe alguma coisa, que isso m'arrive à Porto Obrecht. E aí, eu fui à Porto Obrecht, o 12 dezembro, e eu fui à la chambre de l'hôtel, porque eu fui convidado ao primeiro salão internacional de livros em Haiti. Isso tombou historicamente bem, e eu fui convidado lá. E é o dia mesmo de inaugurar o salão de livros, jenis 12 dezembro. E que j'ai appris ça par SMS, parce que moi, je ne me connais pas du tout, on m'a donné unumbling portable en arrivant à Porto Obrecht, men Féuvera, j'ai fait ¡Allô, allô, rien ne répond! Alors, je n'étais pas au courant qu'il y avait d'autres fonctions. Et, je ne sais pas comment, je me suis aventré, j'ai vus message, et puis je vois, félicitations, pas d'exclamation, je regarde, c'est un, Malouf. C'est Amin Malouf, qui, de l'endroit même, une demi-mgrande, ça se termine, m'envoie le mot. Então, ele ia des galopim mesmo à l'académie. E aí, tudo de suite, até a segunda, mesmo, cinco segundos depois, uma das esposas de um acadêmico me telefonou e me disse a félicitação, é muito raro, você l'a vindo ao primeiro turno e à primeira tentativa. Eu não sei se ele me disse, mas eu já era a seteima vez. E eu disse que eu estava bem contente, eu tivemos o tempo de respirar, e eu me disse, eu me disse, a minha filha e a minha filha, eu disse, bom, o marido e o pai agora, o meu pai é agora acadêmico. L'ombre de setembro de l'académie. Nós estamos chegando à a fim de l'emissão Profil de Pages. É com quem é que nós podemos ir embora. Nós podemos agradecer, Marc Désilmey, Jean-Bernard Collin, Silvestre Renoir, M. Sarrão Kapp, que nos seus braços doignais, como eles já estão. A apresentação, foi Jorail Jéry, e nosso produtor, Jérôme Marcelin, que é com a nossa caméras. Não esquece que nós temos uma página Cuisine, que é muito breve. Muito breve, mesdames e Messrs, em Agnet, qual que seja o que você está no mundo, de você ganhar internet, você pode nos guardar no channel 9. Profil de Pages. Obrigado por ter guardado por isso. Obrigado por ter passado todo o tempo com nós, nosso Salão Profil de Pages. Restem branco para a semana próxima. Uma nova edição, uma nova experiência. Fica agora. Fica agora. Foi o Fica agora. Tchau, tchau.